Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo decidiu apresentar a proposta de Orçamento de Estado e entregá-la ao Parlamento antes de negociar. E isso foi um erro. Até porque o Partido Socialista não tem maioria absoluta, o que tem é um mandato popular para procurar entendimentos. Inevitavelmente o Governo viu-se na necessidade de negociar, agora com menos tempo e em condições mais difíceis, e se hoje começa este debate sabendo que a sua proposta de Orçamento vai chegar à especialidade, é porque aceitou ceder garantias mínimas de avanço na especialidade para as quais o Bloco trabalhou e continuará a trabalhar. Falamos, no entanto, de mínimos. E falamos de mínimos porque o conjunto das medidas que constam da proposta do Governo relativa a rendimentos, trabalhos, salários e pensões são insuficientes para responder por quem trabalha e por quem trabalhou toda uma vida. Falamos de mínimos porque a sua opção de dar prioridade à obtenção de um excedente orçamental mantém um déficit na economia. O país inteiro sabe onde é que está o dinheiro desse excedente, onde é que ele devia ser aplicado. São as grandes crises dos nossos dias, os serviços públicos, a habitação, os transportes e a emergência climática. Para ter excedente, o Governo propõe um investimento público que é insuficiente. É também por isso que o debate na generalidade não encerra de modo nenhum o debate deste Orçamento de Estado. Assinalamos o acordo a que conseguimos chegar, ontem e hoje mesmo, sobre matérias importantes como a descida das propinas, a proteção dos pensionistas pobres e o programa para o Serviço Nacional de Saúde. Há muitas matérias em aberto e, na fase de especialidade, vamos continuar a bater-nos pela valorização de salários e pensões, para a resposta aos cuidadores informais, para respeitar as pessoas com deficiência, para garantir apoios sociais na infância como no desemprego, que protejam verdadeiramente quem está mais vulnerável, para reforçar o investimento na cultura e nos transportes, para baixar a fatura da luz, para responder às crises da habitação, à crise do clima, à coesão territorial. Mas quero perguntar-lhe sobre uma das matérias que é essencial ao país e que o Bloco de Esquerda colocou no centro das negociações com o Governo, o Serviço Nacional de Saúde. Na anterior legislatura foi criada uma nova lei de bases para salvar o SNS. Mas a lei serve de pouco se não prevermos o mecanismo da sua concretização. E é neste Orçamento que a sua concretização começa. Na proposta apresentada pelo Governo, há uma primeira resposta à suborçamentação crónica do SNS, com aumento orçamental em 2020, na casa de 800 milhões de euros, a que se junta um esforço na redução da dívida, o ano passado e também este ano. Este esforço é importante, mas não aumenta o peso do SNS no PIB, nem chega para financiar todos os investimentos que são considerados urgentes por todo o setor. E é por isso determinante para o Bloco de Esquerda o investimento adicional garantido no acordo que fechámos hoje, mais 180 milhões de euros, centrados no investimento em meios complementares de diagnóstico e terapêutica, permitindo responder melhor aos utentes e internalizar as respostas que hoje são contratualizadas com o setor privado. Este investimento não deve ser isolado. E, portanto, a primeira questão que lhe coloco é se será acompanhado do plano plurianual de investimentos já previstos na Lei de Bases da Saúde e que é essencial para o reforço da resposta do SNS. Em segundo lugar, chegámos a um entendimento para eliminar as taxas moderadoras nos cuidados primários durante este ano. Nas consultas, as taxas moderadoras acabam com a entrada em vigor do Orçamento do Estado. Nas análises e exames feitos no SNS acabam em setembro e em todos os restantes meios complementares de diagnóstico e terapêutica prescritos nos cuidados primários terminam no final deste ano. Mas lembro que a Lei de Bases prevê o fim das taxas moderadoras em todos os atos médicos prescritos por profissionais do SNS. Ficam a faltar as consultas de hospitais, entre muitas outras matérias. E o Governo deve, portanto, começar já a preparar esse caminho. O nosso acordo para este ano é um passo importante, mas é apenas o primeiro do caminho para o fim das taxas moderadoras que a Lei de Bases da Saúde determina. Finalmente, queria destacar a importância do acordo que fizemos para a concretização do Programa de Saúde Mental, uma das áreas essenciais e em que falha a resposta no nosso país, e registar os avanços no que toca aos profissionais. Não há SNS sem profissionais da saúde. Na proposta apresentada ao Parlamento, o Governo compromete-se a contratar mais 8.400 profissionais para o SNS em dois anos. E, à medida que agora acordamos, inicia o caminho para a dedicação plena ou exclusividade no SNS, aqui com os dirigentes médicos hospitalares. O Governo, também aqui, deve preparar com as organizações sindicais do setor os próximos passos para a aplicação da dedicação plena que a Lei de Bases da Saúde prevê. E deixo duas questões. As contratações previstas representam um aumento de 8.400 profissionais a trabalhar no SNS ou incluem contratações de substituição para trabalhadores que saiam, entretanto, por reforma ou outro motivo? Porque, se incluírem, não estamos a ter o reforço do que precisamos. E, finalmente, terão as instituições do SNS a autonomia para contratar os profissionais que faltam nos seus quadros, porque, tantas vezes, se a execução acaba por chegar no SNS, a autorização para contratar, essa sim, tem tardado demais.